Olá, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Esperada Gourmet. Então é um canal para iniciantes, sim. Mesmo que você não seja iniciante e queira pegar algumas dicas aqui, ótimo, eu vou agradecer, sou grata por ter sua companhia aqui. Hoje a receita é de frango ao muro, atendendo a pedidos. Se tiver dicas de carnes e picadinhos, hoje a receita é de frango ao muro. No dia de você fazer, você tira algumas horas antes, tipo 12 horas antes, e põe na parte de baixo do seu rango. Eu tiro a pele do frango, porque eu não acho legal que não é necessário a gente comer pele de frango, porque tem gordura. Eu só deixo a pele no frango quando eu vou fazer assado. Eu tirei a pele, vou pôr limão, espremer limão. Você põe limão ou põe vinagre de álcool branco ou vinagre de limão. E deixa aqui por uns 3 minutos, para depois lavar. Passados os 3 minutos, você vai enxergar aqui embaixo da torneira. Liga a torneira aqui fraquinha. Enquanto você vai enxergando, você vai também tirando essa parte, essa viscosidade que ele tem. Você vai fazer isso com todo o frango. Você nunca põe o frango, nenhuma carne, nem o alimento aqui direto na pia. Sempre dentro da tigela, para você manipular. Numa panela, você põe para aquecer, põe um pouco de óleo. Mais ou menos uma colher de margarina. Você deixa aquecer. Margarina é opcional. Você pode pôr só óleo aqui. Eu ponho margarina, porque ele ajuda a deslizar na panela de alumínio. Você passa os pedaços de frango aqui, poucos. Mais ou menos de 5 em 5 pedaços, para ele dourar mais rápido. Para você selar mais rápido. Quando todos os pedaços de frango estiverem dourados, você tira aqui da panela. Passe para a unha. Três folhas de louro. Mais ou menos uns 3 ou 4 dentes de alho espremidos. Por um pouco alho, você tem uma cebola picada branca. Quando a cebola estiver dourada, você acrescenta os demais temperos. Pimentão, meio pimentão cortado. Pode ser verde, amarelo, vermelho. Se não gostar, não come. Tomates picados. Pimenta do reino pura. Pode ser moída na hora ou não. Pode ir por sal neste momento. Põe um pouco de água. Dourada já. Lembrando que água, você põe de pouco em pouco. E vai testando a maciez do seu frango, o ponto que você quer. Você vai pôr todos os pedaços. Se você não quiser ver a salsinha, ou pôr, entra no seu molho. Você faz um buquezinho, por exemplo, só com os talos. Porque ele vai soltar o aroma da sua erva e você não vai ver as folhinhas picadas. Ela tampa e vai cozinhar. Se você for levar para a mesa assim que você cozinhar, você conta de 30 a 35 minutos, que é o ponto ideal. Aí você leva imediatamente para a mesa. Lembrando que todo alimento, enquanto ele estiver na panela quente, mesmo com fogo desligado, ele continua cozinhando. Ele não tem necessidade de panela de pressão, mas caso você queira dar panela de pressão, você põe no máximo uns 15 minutos, que ele é o ponto ideal, certo? Aí você tira, tampamos e cozinhamos. Então, você cozinha a carne ainda firme, bem firme, tipo 25 minutos, aqui, sem pressão. Tira, leva para congelar imediatamente. Quando você for descongelar, ele cheira no ponto. Tipo assim, antes de você aquecer no prato ou no próprio recipiente que tirava do frizz. 25 minutos, ele está macio. Não está soltando a carne do osso sozinho, por exemplo. Se você quiser congelar, fecha o ponto. Você tira os pedaços assim. Põe já aqui. Põe um pouco do molho também. Tampa. Leva para o freezer imediatamente. Para ele parar o cozimento. Põe gelar. Se você leva no micro-ondas, por exemplo, direto do freezer para o micro-ondas, você vai pôr oito minutos no micro-ondas e ele vai terminar o cozimento. Ele vai estar no ponto e vai estar bem molinho. Se você quiser pôr quiava aqui agora, este é o ponto também. Que o quiava cozinha rápido. Se você não quiser pôr nada e nem congelar, você tampa um pouquinho mais e termina o cozimento. Frango pronto. O molho bem grossinho. Você tira os pedaços de frango e passa aqui. Para você servir. Passei todo. Passar o molho que ficou na panela. Se você não se incomodar com esses temperos, você não passa pela peneira. E que tem gente que gosta do sabor do tempero, mas não gosta de ver o tempero. Desta forma, você vai ter um frango bonito, um molho grossinho e não vai ver o tempero. Aqui eu tô pôr salsinha. Se você gostar de manjericão, de quentro, do que você gostar, você vai por aqui na hora de servir. Vamos lá.